Faça agora seu cadastro no site da Sportbet Brasil. 100% de bônus no primeiro depósito. Link na descrição. E aí, eu vou ter que te fazer essa pergunta, que eu já te fiz no seu canal. Você já respondeu várias e várias vezes. Garrinche e Pelé, assim, dá pra definir quem é melhor? Eu acredito... Eu não... O gosto... O que você espera? A minha explicação vai ser a mesma que eu dei a explicação pra você. E pra sempre quando eu falo. Pra sua audiência. Isso. O Pelé, você imagina o que ele vai fazer. Tô discutindo tecnicamente. O que ele vai fazer. Você consegue imaginar. Você consegue imaginar. O que você vai fazer. Tá. Aí, quando você chega, ele já fez. É. Porque é segundos na frente de todo mundo. Se você chegou, já era. Aquilo já passou. Você tá sempre atrasado em relação a ele, né? Entendeu? Você não... Você imagina. Isso. Mas quando chega, não é aquilo mais. É. A execução é outra, né? E o outro. Mas, né? Você não imagina. Não consegue imaginar o que é o imprevisível, né? Imaginar o que ele vai... O que esse cara vai fazer? Vai passar aqui. Ótimo. Aí... Como? Ele passa. Porra, mas não dá pra ele passar. Porra, vou dar um bico nele. Aí vou lá dar um bico nele. Não acho. E se eu achar... Se não for bem dado pra ele sair, eu vou expulso. Então, vou continuar João. E o Garrincha... Eu só acompanhei por vídeo, né? Mas, porra, conversando com o Canhota e vendo os vídeos, o Garrincha não era aquele driblador franzinho. Não. Ele era forte. Ele era forte. Então, assim, você não vê vídeo do Garrincha levando o Burdu ali, dando rolando, ele segurava o tranco. E outra coisa. O Mané no jogo, seja seleção ou time, o esquema do time ou da seleção era da meia-direita pra ponto esquerdo. Sim. Da meia-direita pra ponto direto não tinha esquema. Era ele. Era ele. Joga nele e vamos pra área. Vamos pra área. Deixa com ele. Ele fez 300 mil centro-avante, ponto de lance. Artilheiros. E pra molecada, a gente tem a internet, a galera mais nova e tal. A galera é muito fã dos jogadores de hoje, né? O Messi, o Cristiano Ronaldo. Aí tem muita gente que coloca o Messi como o melhor da história. Né? Enfim, tem gente que fala isso. Tem que saber que história. Mas o que você fala pra essa molecada, assim? Não tem comparação em relação a Pereira e Garrincha. Mas pra gente, quer dizer, os antigos, né? Pra gente falar pra essa molecada, eles não acreditam. Eles não acreditam. Por isso que eu não gosto de acessar lugares, né? Porque chegar lá, mas o que esse velho veio fazer aqui? Pô, os caras não jogavam porra nenhuma. Sabia nem onde ia jogar. Obrigado. Sejam jogados. Depois tem aquela história do canal que um inscrito lá respondeu. Era essa situação aí. É. Então, aí você evita pra não escutar a asneira. É. Mas como você diz, discutir tecnicamente não dá. Exatamente. Pra Pereira e Garrincha, o nível... Exato. E discutir futebol... Discutir futebol, eu, por exemplo, não discuto. Eu converso futebol. Porque pra discutir futebol, eu tenho que botar chuteira, calção e entrar lá. Aí eu quero ver se você vai fazer o que eu faço lá. Uhum. E o que você diz, eu vou fazer. E o que eu digo, você não vai fazer. Não vou. É. Então é lá. É isso aí. A discussão é essa. E o que eu digo, você não vai fazer. E o que eu digo, você não vai fazer.